Olá, pedacinho do meu coração, tudo bem com você? Eu espero que sim, hoje o microfone vai ficar aqui na minha cara Bom, já vai tirando seu chinelinho, já vai relaxando aí Tô tentando uma posição bem confortável, porque hoje eu vou abrir o meu presente que eu ganhei da CW Bad Shirts Como eu prometi ontem com você, eu postei aqui na comunidade do canal Olha o meu cabelo Eu postei aqui na comunidade do canal que eu ia abrir o meu presentinho junto com você Então eu vim aqui fazer isso Eu vou deixar o microfone um pouquinho pra cá, só pra eu poder mostrar Ó, eu já vi um pedaço, tá? Do que eu recebi aqui E eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo pra vocês seguirem Porque é uma loja muito, 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 muito legal Pra quem gosta de camiseta nerd, artigos, geeks, é muito legal, muito legal mesmo Essa camiseta inclusive é de lava Essa é de Hogwarts Ela é muito bonita E ativa o sininho de notificação pra você saber de tudo que eu posto aqui E ó, tá? Não precisa me pedir, não precisa me pedir, eu vou fazer conto Não, pode pedir sim, tá? Não tem problema não Mas fica tranquilo que eu vou fazer contos, tá? Já já essa semana aí a gente vai ter conto Vai ser bem legal Vou continuar o do vilarejo Colocou, mas também tenho que terminar os contos peculiares Porque eu comecei o do vilarejo de medita, né? Mas enfim Eu já sei que tem muita gente pedindo, então Já tô avisando que boca tranquila Que não vai parar de ter conto não, viu? Vamos lá Eu não abri isso daqui até agora Eu tava morrendo de ansiedade, você tem noção? Mas eu esperei pra abrir com você Olha só Tá lagradinha ainda, ó Aqui, inclusive, tem, ó O Facebook deles E o Instagram O Instagram é CWBTSHIRTS T-shirts Tem muito, né? CWB T-shirts E o Facebook é igual Então Aqui tá, ó O contadinho deles Tipo esse foco, né? É muito, muito legal Sério Segue o Instagram Acompanha lá Que vocês vão amar as coisas Eu comprei um sapato lá Antes, né? De eu ganhar esse presente Eu conheci a loja Porque eu moro aqui Perto da loja E... E eu conheci a loja, assim Tipo, passando na frente Eu olhei um sapatinho Do Harry Potter Que eu vou mostrar depois Eu vou mostrar Não agora Depois Aparei Esses barulhinhos Que eu te encaixo Após a gente trocar Se não C View Ride É E Você 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 Eu 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 Meu vizinho, martelão nessas horas Mas esse daqui eu consigo fazer um barulhinho melhor Eu vou pegar um barulhinho Eu vou pegar um barulhinho Eu vou pegar um barulhinho Mas isso é diferente Oi Oi Oi, oi, oi Já estou vendo aqui, já é coisa maravilhosa Gente, eu ganhei uma gunai Você não vai conseguir me ver ainda, eu acho Eu vou tirar do pacotinho Deixa eu abrir com cuidado para não fazer muito barulho Olha só, tirei aqui do pacotinho Uma gunai e uma shuriken Gente, eu estou apaixonada Que legal Já posso fazer um cosplay, já? Ah, eu vou pendurar aqui na parede Vou pendurar aqui na minha paredinha de frente Que vocês não veem Malé, porta Eu vou pendurar E quando eu for fazer um cosplay Já tem minha Coragem Amei, 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 amei Eu vou fazer umWow Eu estou fazendo um filme para blindar E para aborante É muito perfeitinha Muito, muito, muito perfeitinha E olhando assim até parece Tipo, de verdade Eu imagino que seja Tipo, de verdade É do garoto Amei Vamos ver aqui mais Ai, eu não vi que tinha isso daqui Ai, que lento É do One Piece, gente É o Zoro É a caveirinha do Zoro Ai, que bonitinho Gente, eu tô apaixonada Eu tô apaixonada, olha Ai, que amor Eu amei, amei, amei E vou pôr na minha chave Tá bordo? A única chave que eu tenho Gente, tem duas camisetas aqui Eu achei que tinha uma Tô apaixonada Tô apaixonada Ai, eu amo essas camisetas E eu tô muito na vibe de usar só camiseta Então, vocês não tem noção Então, eu tô usando muita camiseta Eu uso uma camiseta e um short por baixo E sai assim Sem nada mais Só uma blusa, né? Porque agora Curitiba tá tenso A camiseta do Tudor Eu amei Já tinha visto a carinha dele A coisa mais linda Muito lindo, gente Ai, que cheirinho bom Cheirinho de roupa nova Eu amo Amo, amo, amo É do Tudor Que linda Gente, maravilhosa A sensação Tem uma l Acho que vocês não estão escutando agora Olha que coisa mais linda Gente, eu amei Sério CW Pet Shirts Eu amei Muito, muito, muito Gente, eu vou deixar Eu vou deixar na descrição O contato Na CW Pet Shirts Tudo bonitinho, tá? Pra vocês que quiserem Encomendar E Vou deixar o Instagram Todos os contatos deles Aqui embaixo, tá bom? Eu agradeço de coração Eu amei os presentes Amei de verdade Tipo, eu amei muito Muito, muito, muito Eu espero que vocês tenham gostado Deu aberto os presentinhos comigo E é isso Agora Você vai dormir Eu fecho os olhinhos Que eu vou fazer Ops Eu vou fazer uns barulhinhos Pra você dormir E daqui a pouco Eu vou embora Com o cartãozinho Tudo pra você que é fã Ai, eu amei Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.